Gente, vocês viram aí no título e na capa que aconteceu uma coisa muito bizarra com o meu olho E eu vou mostrar ele aqui agora pra vocês Tcharam, ele tá bonito, está maquiado Por quê? Isso aconteceu esses dias, eu tô gravando aqui hoje pra vocês, pra mostrar como é que ele tava Porque eu tenho rinite, eu tenho tudo com it que vocês imaginaram Eu tenho rinite, tenho bronquite, tenho sinusite, tenho asma também Então eu tô toda problemática com esse negócio de poeira, alergia Então eu não posso ficar coçando muito meu olho porque ele já fica inchadíssimo Meu olho ficou super estranho, parece que, sei lá, essa capinha que tem no meu olho Parecia até que ela tinha descolado porque ficou um bagulho muito estranho E eu gravei alguns takes pra vocês, então eu vou botar aqui pra vocês verem, né Porque eu sei, eu postei lá no meu Instagram E muita gente respondeu falando que se identifica, né, comigo Porque também tem rinite, coça muito o olho, ele fica muito inchado Então também eu vou falar pra vocês como é que eu fiz Porque agora ele tá tudo bem, eu não tive que ir no médico, graças a Deus, né Agora que a gente tá na época do corona, que não pode ficar tocando no olho muito Inclusive eu vacilei por causa disso, não façam isso É muito ruim coçar o olho, gente, então evitem quando vocês puderem coçar o olho E eu vou mostrar os vídeos aí pra vocês Então já deixa o like aí nesse vídeo, já capricha no like A nossa meta vai ser, deixa eu ver E eu quero ver 40 mil likes nesse vídeo, então já capricha no like Deixa o like aqui embaixo, clica nesse botão E se inscreve aí pra gente fazer logo 11 milhões de reais Gente, a gente tá muito, muito perto, é sério, eu não sou zoando A gente tá muito perto, então já se inscreve aí logo E se você quer assistir, vem comigo E eu já vou logo botar o vídeo de como é que meu olho ficou Se você é nervoso, fecha o olho Brincadeira, gente, eu pula Mas aí vocês também não vão ver como é que ele ficou Enfim, gente, ficou bem feio mesmo Ele ficou bem estranho, eu nunca tinha visto meu olho daquela forma Porque ele ficou bem ruim E foi mais o... eu não lembro se foi direito ou esquerdo Acho que foi o direito que ficou bem inchado O esquerdo não ficou tanto, mas os dois ficaram bem estranhos E eu vou botar primeiro o vídeo de como ele tava quando ele não tava totalmente inchado Que inclusive é até um vídeo em pé que eu gravei pra mandar pra Edwin Falando assim, olha como é que tá meu olho Então roda aí Vocês viram, né, galera, que ele tava com um negócio muito estranho aqui do lado Parecia, sei lá, que eu uso... até tava parecendo uma lente amassada aqui no conto do meu olho Ficou muito estranho, ficou um bagulho transparente, parecia cola Ficou bem estranho, tava... porque, tipo assim, gente, eu cocei muito Porque eu tava sentindo uma pedra no meu olho E aí eu fiquei coçando E porque também a gente tinha mexido com tinta no dia Então eu tava meio alergiada, já tava com alergia E eu também quando tava sentindo uma pedra no meu olho Eu queria tirar, então por isso que eu fiquei coçando muito E agora vai o vídeo deitado Pra vocês verem quando foi o auge do meu olho Que aí vocês vão ver Que eu já estava gravando porque meu olho estava muito feio Então roda aí Aqui, gente, a Rafa tava falando comigo Porque ela tava muito nervosa Por isso que eu tô até de lado Ela tava vendo meu olho Porque ela ficou bastante nervosa Olha ali, agora sou eu mostrando pra vocês Porque eu também queria ver o que tava acontecendo Aí eu fiquei girando meu olho pra cima e pra baixo Porque, tipo assim, a Rafa, ela tava me desesperando Ela falava assim Ai, tem um negócio muito estranho do seu olho Eu queria ver e eu não conseguia ver Mas vocês viram, né, como é que tava minha cara no final De, tipo, eu fiz isso Porque, tipo assim, eu não tava conseguindo entender Porque eu não tava conseguindo ver Depois eu fui ver que tinha uma, tipo, uma gosminha aqui Mas aí a Rafa tava desesperada Olha só o que você fez Porque eu ainda estava com o meu olho todo ferrado E a Rafa ainda falando Olha só o que você fez Você podia ter perdido a visão Olha só, vem que eu costumo o olho Ela ficou jogando a culpa toda em cima de mim Por enquanto ela ainda passou o gelinho Ela teve bastante paciência E agora roda aí o vídeo de como eu fiz Pra, pro meu olho desinchar, né Olha, gente, aí a Rafa Nesse momento ela tava passando Gelo no meu olho Mas a gente já tinha tacado um pouco de soro E aí ela tá passando gelo ali A cara dela Pra provar que ela estava com bastante raiva Ela até balançou a cabeça negativamente Como vocês viram Nossa, parece ter bem loutura, né Negativamente Mas olha só, aí ela tá passando gelo no meu olho Como você sente, Rafa? Com raiva E não era pra coçar o olho, né Caraca Tá gelando? Passando mais pela palma, bruxando Só aqui, olha isso E foi isso que a gente fez A gente botou uma gaze Era tipo uma gaze E a gente ficou tacando soro Tanto que minha blusa ficou toda molhada Porque não tava entrando no meu olho Tava ultrapassando o soro Tava passando reto Então a minha blusa ficou toda molhada Até que a gente pegou uma gaze mais fininha Tacou E aí ficou com soro no meu olho Só que a água gelada ajuda muito E aí a gente pegou a água Na verdade, a gente pegou o gelo Tacou indo uma água E aí a gente ficou pegando os cubinhos de gelo Enrolou lá no paninho E ficou assim Com gelo no meu olho por mó tempão Acho que a gente ficou Mais ou menos uns 20, 30 minutos Fazendo esse negócio do gelo no meu olho Até não tem mais gelo Até o gelo derreter todos Porque a gente botou vários na água E aí todos derreteram, né Não tinha mais gelo pra pegar E foi isso que fez ele desinchar, né gente A gente ficava com o gelo Tacando soro E eu não filmei Ficou depois que a gente fez isso Mas ele ficou Ele ainda tava meio inchadinho Mas depois de um tempo Ele foi melhorando E eu também tomei remédio, né Porque eu tomo remédio todo dia Na verdade, de alergia E aí eu tomei um remédio Tudo certo Porque aí eu tomei remédio de alergia, tá Não tomei remédio pra olho, não Tomei um remédio de alergia E aí mesmo depois de ter tomado remédio Mesmo depois de ter desinchado Eu ainda fiquei espirrando Porque eu sou muito mega, mega alérgica Então eu ainda fiquei espirrando Coçando no nariz Eu não toquei mais no olho naquele dia Porque eu fiquei meio traumatizada Como eu falei Isso já aconteceu comigo antes E agora toda a nossa família Tá cheia de medo Eu não posso nem meter a mão no olho Que ele fica Não coça o olho Vai inchar seu olho de novo E minha mãe, ela ficou muito desesperada, gente A minha mãe tava aqui em casa Eu liguei pra ela Fiz o FaceTime Ela ficou desesperada Veio pra cá Ela queria me levar no hospital Pra eu ser uma noção Porque ela ficou muito tipo O que que tá acontecendo? E a Rafa Ela ficou coçando o olho Olha o que aconteceu Aí minha mãe foi lá pra mansão Levou o like junto Inclusive o like tá ali, ó Comendo algo Olha, ele foi pego no flagra Comendo algo O like Que que foi, cachorro? Vem cá na colinha da mamãe Ele é lindo Ai, não vou tirar minha maquiagem Porque ela é doce, gente Essa paleta É uma da tipo FaceTime Que é doce E aí ela tem gosto bom Olha, ele é igual um lobinho Ele é uma reencarnação de lobo Mas aí o cachorro foi junto E só deu mais trabalho Porque ele chegou lá Pegou papel higiênico Pra tirar coisas da boca dele É muito difícil Inclusive eu tô com uma mordida aqui na mão De ontem Porque eu fui tirar um bagulho da boca dele Mas vai fazer Eu vou fazer um vídeo sobre isso também Porque o like ele me morde muito Muito, muito Eu postei um vídeo no TikTok dele me mordendo Todo mundo ficou tipo Que ele morde? Ele morde muito Eu tenho muitos vídeos do like me mordendo Então eu vou tentar fazer um compilado aqui no YouTube Das mordidas do like, né Inclusive, como eu falei Ele me mordeu ontem Vai ser aí um vídeo aí E é isso Essa carinha aqui Ela engana Ó Se eu começar a querer tirar alguma coisa da boca dele Mesmo sem ter Ele já vai querer me morder Eu tenho uma Ai Eu tenho medo dele Então eu vou botar ele aqui no chão Porque ele me controla Não sou eu que controlo ele Ele que me controla Porque eu tenho medo dele Eu tenho muito medo dele E galera Meu olho agora está assim Ele não está mais com aquela capinha feia que estava aqui Estão vendo? Ele está normal agora Graças a Deus Voltou tudo ao normal Tudo certo E mesmo assim Continuo muito alergia Tendo que tomar remédio todos os dias Mas comentem aqui Se vocês já tiveram essa experiência O que vocês fazem? Dicas, né Porque minha mãe queria até me levar no espelho Ela ficou mega desesperada Então comentem aqui dicas O que vocês fazem Quando a alergia ataca E vocês ficam coçando o olho Ele fica assim E depois que o gelo acabou A gente botou o papelzinho na água molhada Ficou botando no meu olho E aí sim, melhorou Eu até ia voltar pra casa, né Mas aí eu tomei Ah, gente, outra coisa Eu também tomei um banho Pra tirar poeira do meu corpo Porque eu não estava com poeira Mas eu tomei banho E aí melhorou Deu tudo certo Graças a Deus Agora estou enxergando Estou enxergando E eu estou enxergando, né Mas com esse olho aqui Ficou tudo bem Ele estava bem inchado Mas esse olho aqui Eu fiquei olhando Vendo tudo bem embaçado Eu fiquei tipo Estou vendo tudo embaçado O que está acontecendo? Aí o Luiz Não, é normal Isso também já tinha acontecido com o Luiz Só que não é normal não, né, gente Até porque eu tenho bastante alergia mesmo Tanto que até eu gravei o vídeo com a Rafa E depois eu estava revendo Olhava pro lado Meu olho todo vermelho Porque eu coço muito o olho Eu tenho mania Eu tenho que parar com isso até Porque agora a gente está em época de corona Então não cocem o olho de vocês, ok? Evitem sempre Porque independente Você coçar muito Ele ficar inchado É sempre ruim coçar o olho Então não cocem o olho E eu estou fazendo esse vídeo Porque eu postei lá no Insta, né Na hora que a Rafa estava passando gelo no meu olho Vocês perguntaram muito o que tinha acontecido Eu estou recebendo perguntas até hoje De se meu olho está bem ainda Então é isso, gente Meu olho está bem Então é isso, gente Meu olho está bem Pra vocês saberem as coisas Esse tempo real Eu sempre posto lá no meu Insta Que é Baltar J Então vai lá me seguir Porque eu realmente postei Na hora que a Rafa estava botando o gelo Vocês devem ter visto Inclusive, acho que muita gente Que está nesse vídeo Viu lá no Instagram Porque a Rafa estava lá botando gelo E eu gravei Expliquei pra vocês Então sempre que acontece alguma coisa comigo Eu posto lá primeiro Então vai lá me seguir, Baltar J Quero ver todo mundo me seguindo Porque eu também estou muito perto De 2 milhões no Insta A gente está 1,9 Falta muito pouco Então eu preciso de vocês Vai lá me seguir, ok E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar 40 mil likes nesse vídeo Se acontecer qualquer coisa com o meu olho Já sabe Me segue lá no Insta Se acontecer qualquer coisa Também estou de volta aqui no YouTube Então já me escreve Ativa o sininho Porque tudo que acontece na minha vida Eu compartilho aqui com vocês E agora em quarentena Eu acho que estou vivendo mais coisa Do que se eu não estivesse em quarentena Está acontecendo tanta coisa louca Eu gravo tudo aqui pra vocês Então se inscreve aí Ativa o sininho E é isso Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau